Salve, salve galerinha, beleza? Hoje dia 4 de julho de 2016, estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, hoje segunda-feira muito calor, volto a apresentar para vocês o meu patrocinador do canal CRC, serviço de roteirização, serviço que vai agilizar por completo da sua vida, você principalmente que utiliza grandes volumes de entrega, grandes capitais, você que trabalha com sistema de van, entrega de funcionários de empresa, busca de empresa, de funcionário de empresa, experimente adquirir o software da CRC e você vai ver o quão você vai fazer economia no seu sistema todo dia. CRC é um sistema de roteirização que vai agilizar as suas entregas, vai agilizar o seu caminho, vai encurtar, você vai ter muito mais agilidade, vai aumentar sua carta de cliente, vai aumentar sua carta de confiabilidade do cliente, porque é um sistema estudado e projetado para esse tipo de coisa, você vai ter uma rota muito mais acessível, te dando a oportunidade e a agilidade de empregar atingirar isso no dia a dia, como você que tem funcionário, aluno de escola e que tem que buscar várias pessoas em vários endereços, basta você cadastrar, adquira o software e cadastra os endereços que você tem, que ele com o sistema de rastreamento e roteirização da CRC, você vai traçar o melhor caminho, a melhor forma com esse software. Tá aí os links embaixo do canal, contato, fala com o Alexandre, ele tá fazendo uma grande promoção agora para os espectadores aí do canal, do diário de borda, dos inscritos, entre em contato e você vai ver. Às vezes você pensa, não é tão assim, é porque você nunca usou. Experimente, as grandes empresas, elas hoje em dia utilizam muito o sistema de roteirização, isso agiliza muito, a confiança no cliente aumenta e os seus ganhos, a sua economia vai ficar muito mais, muito mais mesmo, porque é uma coisa que vai facilitar seu dia, seu dia a dia. Adquira o software e vai estar embaixo do contato, o Facebook, o telefone, o Alexandre, ele é um engenheiro, projetista, especializado em tráfego e você vai ter uma grande agilidade nesse sistema. A CRC tá patrocinando o canal, é meu patrocinador, eu faço o merchandise por isso e experimenta, entra lá no site, faz uma curiosidade, tá cheio de respostas e perguntas para você ver como funciona, principalmente para quem tem grande volume de entrega nas capitais, onde é muito complicado o trânsito, horário, rodízio, essas coisas, etc, etc. Quem faz entrega de funcionários, de grandes empresas, onde você tem que estar cortando caminho dentro da cidade, você vai ver que o software da CRC, que é especialmente projetado para esse tipo de coisa, é um programa, é uma coisa muito boa. vai te dar uma economia grande, coisa de 750 km, você vai fazer usando 400 km de rota feita pela CRC. Toda grande empresa que trabalha com grande volume de trânsito em grandes capitais, possui esse tipo de sistema de roteirização. Dá uma olhada no site, tá em promoção, o Alexandre tá fazendo um grande merchandise aí, uma campanha muito grande nas mídias, já foi no programa do Pé na Estrada, já falou com o Pedro Trucão e tá arrebentando aí, tá arrebentando aí e eu digo para você, experimenta que você vai ver que nunca mais a sua vida vai ser a mesma, depois que você conhecer o sistema de roteirização de rota. A grande economia, logo, logo você vai aumentar a sua frota, vai aumentar seus clientes, isso vai te agilizar muito, muito mesmo. Não vai ter mais atraso, não vai ter mais, é, é, ficar preso em trânsito, ficar travado em rota, que não sabe para onde vai, por onde começa, por onde termina as entregas, como que vai fazer para chegar em determinado cliente, sendo que tem que ir lá no outro primeiro, o outro carro vai depois, como que é que eu faço, qual que é a primeira entrega, qual que é a segunda, você fica todo perdido, todo atrapalhado, o sistema do CRC, o software vai resolver o seu problema. Um abraço, galera, boa segunda-feira para vocês, é uma propaganda, sim, é meu patrocinador, espero que todo mundo esteja bem aí, essa semana aí começa mais uma semana quente, aqui na Suíça, estamos na primavera, já quase entrando no verão, muito calor, chuvas esporádica, e agradeço a todos os novos inscritos, as pessoas que estão no canal, a gente está nessa fase de transição aí, não me canso de falar, porque todo dia ninguém, o pessoal não se cansa de mandar mensagem perguntando para mim, e estamos aí, graças a Deus estou muito bem, as coisas estavam tudo ótimas, tudo correndo conforme eu imaginava, ou até bem melhor do que eu imaginava, e eu acredito que, com o tempo, tudo vai, como disse, tornando rotina, vai ficando uma coisa muito boa, já para mim está ótimo, e a tendência é ficar melhor. Então, aqui num país tranquilo, aqui num país que não tem greve, não tem bagunça na rua, cara, é muito diferente, a segurança é muito grande, é incrível de você ver a diferença que tem, você poder andar com tranquilidade nas ruas, o nosso país, o Brasil é um país maravilhoso, um país bonito, rico, grande, diversas culturas, mas infelizmente, o povo que está aí, sabe, eu não estou contando história para ninguém, sabe o quão difícil é viver hoje em dia no Brasil, essa forma de violência, de roubo, de corrupção, de tudo, mas, o brasileiro é guerreiro, sempre está vencendo, correndo atrás das batalhas, atrás das coisas aí, e vai superar isso aí, ainda vamos ser, uma das maiores potências do mundo, cada um fazendo a sua parte, sendo honesto, trabalhando com carinho, se dedicando, e pensar bem, né, quando for votar, é ali que você decide, a sua vida, o seu caminho, seus filhos, então, é praticamente isso aí, você vai, decidir tudo, na escolha, de quem você vota, porque são eles que vão fazer as leis, e o país andar, se você não vota, aquele que é ruim, vota por você, você vai ser, comandado, por aquele que votou, ou seja, se você não votou, e uma pessoa, ruim votou, você vai ser submisso, àquela pessoa, e consciência, vamos cuidar aí, das estradas, hoje, tive repercutindo, grande, todas as mídias sociais, o acidente que deu na BR, 277, que vai para Paranaguá, no estado do Paraná, onde um caminhão, um Scania, pelo que eu vi lá, pegou fogo, e saiu, para outra pista, e, praticamente, matou um monte de gente, e tocou fogo, todo mundo, caiu combustível, para tudo que é lado, olha, gente, isso aí, eu não vou comentar o acidente, porque acidente, como eu sempre digo, só a pessoa, para saber o que aconteceu, mas se tratando de serra, fica por conta, de dedução de vocês, se você ouviu falar do acidente, ou alguma coisa, passe a informação, mas não copiar o link, eu quero ouvir de você, veja lá, assista o acidente, e dê a sua opinião, o que você acha que pode ser, o que que aconteceu, na verdade, olha, é incrível, viu, um acidente, muito feio, poderia ter morrido, muito mais pessoas, e, eu acho que, temos que ter mais atenção, nas estradas, temos que ter mais cuidado, andar mais devagar, principalmente em serra, onde aquece muito, os freios, onde em vidras, lona, sempre digo, comece a descer a serra, devagar, e termine devagar, não deixe para testar freio, experimentar freio, em meio de serra, não sei o que aconteceu, é uma coisa que, só o motorista para saber, mas é, procure sempre, é, sempre, devagar gente, devagar, devagar, tem muita gente se matando demais, no Brasil, em trânsito, por causa de, 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 de bobeira, segundos de bobeira, é, assim, para ganhar milésimo, coisas que, insignificantes no trânsito, vai devagar, procure sempre, concentrar na estrada, preste atenção, pense na vida dos outros, pense nos seus filhos, pense na sua vida, que, não é demagogia, não estou falando por falar, eu estou tentando, para a gente, pôr um pouco mais de consciência, dentro da gente mesmo, um abraço galera, boa semana, para vocês, e, consciência na estrada, gente, aos amigos caminhoneiros, pare de brincar com o caminhão, pare de usar o caminhão, como se fosse um grande brinquedo, pode me chamar do que for, mas olha, tenha consciência, pelo amor de Deus, pense por você, pelos seus filhos, sua mãe, seu pai, pare de usar o caminhão, como brinquedo, gente, use como uma coisa séria, uma ferramenta de trabalho, use o caminhão, é, parte do seu corpo, cuide dele, cuide da vida, cuide dos outros, valeu galera, boa semana, fui, um abraço, tudo de bom,